Olá você que acompanha o blog do Gesso. Mais um homicídio foi registrado aqui na cidade do Crato. Desta vez o crime aconteceu na manhã de hoje, segunda-feira, aqui dentro do mercado Walter Peixoto, aqui na cidade do Crato. A vítima deste homicídio foi morto com vários tiros e revólver dentro do mercado aqui na cidade do Crato. A vítima deste homicídio foi o jovem Jefferson Aniceto Limeira, de 29 anos, que residia na rua José Alves de Figueiredo, próximo aqui no mercado Walter Peixoto, aqui na cidade do Crato. O SAMU ainda esteve aqui no local, mas apenas constatou o óbito da vítima. A polícia militar também esteve aqui no local deste homicídio. A polícia civil aqui da cidade do Crato agora vai investigar mais um homicídio. Este foi o 33º homicídio do ano aqui no nosso município. Com as imagens de Yuri David, Reginaldo Silva para o blog do Gesso.